E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Mais um vídeo de Bakugan. No episódio passado eu fiquei estressado porque eu não consegui vencer, então eu fiquei muito estressado e deleguei, né mano? Falei, galera, valeu, o vídeo também tava longo já. Enfim, galera, é o seguinte, eu percebi que eu estou lutando contra a subterra. Então, mano, é mais interessante colocar um atributo que seja bom contra o atributo de subterra. Eu não sei qual que é, mas o próprio jogo ele fala pra gente. Então vamos lá, eu tava lutando com o Indra, e o Indra ele é fraco contra o subterra, por isso que eu tava demorando tanto pra derrotar. Mas vamos ver qual que é forte contra o subterra. O Drago não é, ainda bem. A Elf não é também, tá? Esse daqui definitivamente não é. Esse daqui também não é. Vamos lá, ou é o Euda ou é o Nemus. É o Nemus, galera, subterra ele é forte e esse daqui é o próprio subterra. Então, é o Nemus, vamos pegar o Nemus, mesmo que ele não tenha evoluído ainda. Muito bom, a gente tem três habilidades, vamos ver aqui, ó. Temos esse daqui. Ativa um potente ataque combo, ou esse daqui que cria um escudo, cara. Eu não sei se eu uso o escudo ou o combo, acho que eu vou usar o combo, tá, galera? O escudo tá com nada, mano. Já que a gente é forte contra esse tipo de Bakugan, né? Vamos, então, aceitar aqui agora. E, mano, vamos começar e vamos esperar que dê bom, tá? Vamos colocar o holograma que a gente esqueceu de colocar. Holograma tipo luz, né? Obviamente. Tá? Primeiro e segundo lugar, holograma tipo luz. Pra gente conseguir vencer de primeiro isso daqui, galera. Porque foi o primeiro vídeo que a gente ficou preso numa fase. Então, vamos lá, mano. Aceitar e batalhar. Eu espero dessa vez conseguir, tá, pessoal? Vamos lá. Cara, esses Bakuganos são muito chatos. Se eu der um dano, uma quantidade de dano maior, vai ser muito melhor, cara. Bakugano, tá? Nemus, permanece. House, Nemus. Cara, o Nemus é bonitão, hein? Nossa, o Nemus é muito bonito o dourado dele, né? Do atributo House. Vamos lá, galera. Esperemos que dê tudo certo, tá? Monumento que a gente tem que defender. E vamos lá, mano. Nossa, muito mais dano. Olha isso, cara. Meu Deus. Cara, quanto dano a gente deu, hein? Olha isso, galera. Nossa, a gente tá... Cara, com o combo, a gente tá quase matando ele, mano. E o Nemus, ele voa, tá? Pra quem não é, mesmo que ele não tenha asa, ele voa. Beleza? Já destruímos um, galera, tá? Cara, eu acho que eu vou mudar aqui. Tá, vamos quebrar. Cara, a gente quebra com muita facilidade isso. Olha só isso daqui, mano. Meu Deus. Nossa, mano. É com muita facilidade. Olha como o Nemus... Cara, meu Deus, galera. É isso que eu tenho que fazer, galera. Toda vez que eu for lutar, eu tenho que ver qual atributo é e jogar o atributo que countera. Vamos ativar essa habilidade, tá, galera? Vamos ativar essa habilidade. Vamos ver. Nossa, mano. Que que é isso? Não sei o que foi isso que eu atirei, mas eu acho que foi tão rápido. Será que foi na velocidade da luz o ataque? Que a gente nem viu, mas deu muito dano, cara. Tá, eu pensei que era um monumento, tomei um susto, mas é só uma torre minha de luz, tá? Cara, em um combo a gente conseguiu quebrar aquele negócio. Que a gente demorava muito com o Ingram, cara. Que bom, cara. Que bom. Ficou realmente bastante feliz. Vamos ativar essa habilidade, né, galera? Olha, mano. Olha o quanto que a gente conseguiu tirar. Meu Deus. Mais que o dobro. Mais que o triplo, eu diria. E, cara, nosso monumento tá praticamente intacto. Porque eu tô matando os balcões muito fortes, muito rápidos. E coloquei as torres também. Que eu não tinha colocado no episódio passado, tá? O que pode explicar por que que eu não tava dando dano. Tem mais um baritão aqui perto. Cara, ele vai se dar muito mal, cara. Meu Deus. Você tá batendo na minha torrezinha, Miguel? Você pode bater até nas minhas torres de luz, mas aqui não, né? Vamos tentar pegar isso daqui, galera? Mesmo que a gente não precise de vida, vamos pegar, né, mano? Tá? Beleza, eu só não consigo ativar esse combo final aí. Eu jogo ele pra cima e agora, ó. Agora é por isso que não vai, mano. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais uma coisa ali pra gente, né? Vamos lá, Nemus. Nossa, já era. E agora? Tá, tudo bem. Três mafugãs? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. São os mesmos? Maravilha. Todos do atributo subterra? Tá tranquilo, mano. O house é muito forte. Vamos lá. Eles estão batendo na minha torre, o que é muito bom, galera. Tá? É muito bom mesmo, vocês não têm noção. Vamos lá. Vamos ativar aqui a carta de habilidade. Nossa, mano, é muita vida que eu tiro, galera. Cara, eles não conseguem nem tocar, mano, em mim. Nossa, eu bato em área, vocês viram isso, mano? Caraca, velho, eu bato em área, galera. Eu dando essa investida minha, cara, que da hora, mano. Vamos lá, mano. Um alimento ainda, acho que é só perder 20% de vida, o que é bom, né, galera? Tá? É muito bom. Cara, esse monumento é muito da hora, tá? Esse monumento que é esse ataque do Nemus é muito da hora. Eu não sei como eu confundi o ataque do Nemus, né, com o monumento, mas tudo bem. Detonamos ali. Maravilha. E agora vamos detonar essa parte aqui, tá, galera? Nossa, olha isso, galera. Metade, mano. É muita coisa, galera. Tá, aumenta o poder de ataque, mano. Tá, meu poder de ataque tá maior ainda. Tipo, como se já não tivesse alto. Nossa, mano. Agora o que eu dava num combo, eu tô dando nenhum ataque. Meu Deus. Olha isso, eu tiro metade da vida, mano. Tá, tem ainda... Cara, os bichinhos estão insistindo nisso ainda, mano. Tá, eles são até que fortes, né? Eu adimito isso. Vamos com uma ativabilidade aqui. Vamos ativar esse daqui agora. Eles pegam... Ele tava no chão e pegou. Que bom. Tá, vamos lá. Beleza, detonamos mais um, galera. Cara, eles estão batendo bastante agora. Tá, vamos lá. Vamos ativar essa... Será que pegamos dois? Cara, se eu perder, galera... Eu sei que tem um lá batendo, né? Mas eu espero que esse um batendo não seja tão poderoso assim, tá? Eu acho, né, que tem um batendo. Então, com certeza, não. Vamos lá. Ativar a habilidade. Tá. Vamos lá. Vou bater nesse aqui. Tem mais dois, né? Eu não lembrava que tinha mais dois, mas tudo bem. Qual o problema de vocês? Vocês não conseguem voar, não, amiga? Qual o problema de vocês, né? Mais um derrotado agora, galera. O último, hein? Vamos lá. Ativar a habilidade. No meio do combo. Esse combo foi bonito, viu? Caraca, foi lindo esse combo. Bonito é pouco. Agora, vamos lá. Vamos bater nesse. Cara, eu só não consigo ativar essa última parte. Não sei por quê. Vamos lá. Caixa de habilidade. Agora é o raio, né, mano? Que a gente joga. Olha só, cara. Nossa, errei. Tá. Ele tem mais coisa. Ah, beleza. Ah, tudo bem. Agora é o Vulcan. Só que o House, ele dá bastante dano. Eu não sei se isso vai adiantar contra esse Bakugan, que é tipo, um Bakugan supremo, mas eu espero que ele adianta, né, galera? Ele é bastante forte, mas a gente consegue até, galera. Vamos ativar essa habilidade aqui. Nossa, pegou muito. Cara, tirou 20% para o Bakugan principal, né? É, bastante coisa. Nossa, o Vulcan tá apanhando demais, galera. Cara, a gente ia ter que enfrentar o Vulcan ainda. A gente nunca ia conseguir fazer isso com a Ingram, né? Com todo o respeito, mas é por causa do atributo dela, galera, tá? Tá, vamos só ativar essa habilidade aqui. Nossa, tirou bastante. Cara, ele tá tentando bater no Monumento, é isso mesmo? É, peraí, galera. Eu sempre aperto o N2, tá? Só que aí, ela vai pra essa tela de salvamento. Tá. Para! Não ataca aqui. Ah, galera, não, eu vou perder. Não acredito nisso. Nossa! Ele tá doido. Vamos lá, galera, ativar essa habilidade aqui. Beleza. Cara, meu Monumento tá muito perto de ser destruído. Mentira. Ah, não. Cara, eu não acredito, galera. Quando eu vencer, eu volto, mano. Nossa, mano, mentira que eu tomei, galera. Beleza, galera, chegou a hora, hein? Cara, meu Monumento não tomou quase nada de dano. Chegou a hora. Agora eu tô meio estressado. Né, galera? Porque vocês viram, né? Que eu perdi, faltando muito pouco. Tá? Só que dessa vez, galera, eu não vou deixar ele me destruir, cara. Vamos ver aqui. Cara, eu joguei, eu não falei uma palavra, galera. Beleza, eu realmente tava muito, muito estressado. Vamos lá, deixa o Vulka levantar. Toma essa habilidade, meu amigo. Ah, ele se esquivou? Ah, Vulka, você se esquivou? Foi, amigão. Parabéns, hein, cara. Parabéns. Esse é um medrozão, hein? Esse é um medrozão, amiga. Toma essa habilidade aí, tá? Tá, beleza. Vamos lá, amigão. Você sabe bater? Eu também sei bater. Caraca. Caraca, mano. Como que eu vou derrotar esse cara, velho? Olha, meu... Cara, isso é impossível. Cara, eu teria que estar com o Nemus evoluído, cara. Cara, eu teria que estar com o Nemus evoluído, cara. Carta de habilidade exigna. Carta de habilidade exigna. Activar habilidade! 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 Cara, finalmente! Meu Deus! Vocês viram a minha vida e a vida do meu monumento? Tava muito baixa! Caraca! Essa foi a fase mais difícil de longe desse jogo! Caraca, suei galera! Meu amigo! Suelta a Drago! Já! Claro! Pero Lord Spectra tem a Drago, não eu! Há ganado a batalla, mas ganaremos a guerra! Tem que buscar a Spectra! Rápido! Avis! Avis! Há abierto un portal a mi núcleo. Un ser extraño se acerca en este momento. Avis! 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 Maravilha galera, mais um barulhão para evoluir, sendo que só falta Wilda e Nemus. Cara, eu não sei nem quem evoluir, mas eu vou evoluir o Wilda porque nós, tipo, eu acabei de usar o Nemus, não é possível que a gente vá lutar contra mais subterra. Então eu vou utilizar o Nemus agora, né? E muito obrigado, tá pessoal, vocês que assistiram mais um vídeo. Esse vídeo aqui foi longo, hein galera? Nemus é algumas caixinhas, 5 partes, né, de 7, eu não sei o que aquelas partes vão servir. Mas é isso galera, deixa o like e se inscreve se não for inscrito. Tamo junto, tá? Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri